E cê faz um TikTok e a cê faz Bota um saco na cabeça, filho pra caralho Esqueço que o mundo filmou essa banda E me bateu uma lariga, quero encher minha pança Quando eu cresci, eu fui ser igual meu pai Sabe, senhor deles, foda pra caralho Sabe, eu sou cachorro, uso, aliás Eu não faço brincadeira e não é de criança Ela vê peneiraste e fica na esperança Tô relax, por causa dessa droga Tomando espete e trocando a pê Foda no meu tio, pra mim, bros Yeah, baby, tô safe, tempo tô work Foda no meu tio, tô com um rock Eu fico orando de repente, é tudo de repente Parque lá na mente, partes na minha mente Eu fico orando de repente, eu fico orando de repente Eu fico orando de repente, eu fico orando de repente Oh, 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 na pausa Nessa droga chegou legal, quem bateu e de repente De repente, de repente Depende, de repente, de repente Quando o time tá em campo, sabe, eu passo de montanha Sabe, os criados já tão fortes, tamo parecendo tanque Se me deixa com um ódio, eu vou derramar seu sangue Nada, sabe, αν que des fin Nada, sabe, anja Nada, sabe, anja Não, sabe, anja Não, sabe, anja Nada, sabe, anja Não, sabe, anja Doctor Anja Amma Tchau.